E a gente ia de manhã, era o preparatório para o TRE, e de tarde era o pré-vestibular, que era na Tijuca, e a gente saía do centro, ia para Tijuca e tal, parará, aí beleza. E às vezes tinha pré-vestibular à tarde e à noite, porque a gente pegou uma turma intensiva, porque isso era final de agosto, as provas iam começar em novembro, assim, não sei o quê, pô, os playboy lá e as patricinhas estudando desde janeiro, e a gente, os moleques tudo de São Bento, não sei o quê, colégios são isso, são aquilo, o céu inteiro dos colégios lá, e a gente indo disputar vaga de direito com essa galera, falei, ah não, foda-se, porra, aqui é colégio naval, vou ter que dar meu jeito, né? E aí a gente pegou lá um super intensivo no PH, na época, que era o melhor preparatório do Rio, obviamente que foi com bolsa, porque o troço era uma fortuna, assim, era coisa de gente rica, rica, rica mesmo, né? Foi até engraçado que, botando um parênteses aqui, quando eu cheguei, como eu falei, eu fazia a função administrativa fora da escola, né? E o Tiago fazia na escola, aí chegou o dia de eu ir lá no PH, né? Eu já tinha ido na academia do concurso, né, a final da academia do concurso, o pessoal tinha dado bolsa de 100% para a gente, porque o padrão naquela época era, ah, aspirando a escola naval, 50%. Aí eu fui procurar o diretor lá, que era um dos sócios na época, que eu soube que ele já tinha sido do colégio naval. Aí eu falei, não, pô, esse cara vai entender, quando eu mostrar o currículo do Tiago, o meu currículo, as nossas notas altas ali, oficial, aluno e tal, o cara, ele vai dar 100% para a gente. Aí o cara lá, que era o coordenador, assim, que avaliava esses casos de bolsa, não sei o quê. Até fiquei meio constrangido, assim, porque o pessoal que ia pedir bolsa integral, era a galera Durango Kid, com filho, não sei o quê e tal. Vários casos, assim, eu, pô, cara, eu estou pedindo bolsa aqui porque eu sou nerd. Eu falei, mas foda-se, porque meu pai não vai pagar nem fudendo isso aqui. Eu vou ter que me virar. Aí, beleza, aí fui lá, era o Mauro. Pô, eu tenho até vontade de encontrar o Mauro de novo, assim, numa outra ocasião, para agradecê-lo por tanta coisa legal que ele fez, ele e o Fábio, mas acabou que perdi contato, assim, mas enfim. Aí encontrei esse coordenador que analisava essas coisas de bolsa, me levou lá, o Mauro estava no corredor, assim, do curso, estava junto com as outras pessoas, aí o cara chegou, Ô, Mauro, tem o Mário aqui, ele tem um amigo também, eles são aspirantes da escola naval, estão indo de baixa, querem fazer o concurso do TRE e está querendo uma bolsa. Aí o Mauro, com aquele jeitão, assim, de malandro do Rio, fumante e tal, pô, gente boa para caramba, assim, ele, pô, isso aí para o molecado é 50%. Aí eu falei, não, Mauro, mas olha só, dá uma olhada nesse histórico escolar aqui. Aí peguei o meu, peguei do Thiago, aí mostrei para ele, aí ele pegou, aí pegou o cigarro, deu uma, aquele traguinho, assim, de leve. Cara, eram outros tempos, assim, e fumava dentro do curso, assim, talvez para vocês isso seja um crime, mas, assim, acredite, houve um tempo em que isso era normal. Aí ele estava fumando ali e tal, aí ele, aí daqui a pouco aquela risadinha de canto de olho, eu na torcida ali, assim, né, eu, pô, cara, pô, aí quando saiu aquela risadinha, eu falei, cara, é a risadinha do 100, né? Aí ele deu aquela risadinha, olhou para mim, aí olhou para o Carlos, lembrei o nome do coordenador, aí ele dá 100% para os garotos. Aí eu falei, puta que pariu, resolvi um a menos aqui, um problema a menos para resolver. Aí, beleza, aí de lá eu saí como? Saí grande, né? Pô, saí com a confiança lá em cima, falei, ah, agora PH é a puta que pariu, eu quero que me pague para eu estudar agora, eu não quero nem saber, né? Igual a Ana Maria. Aí, beleza, aí fui lá, é a mesma coisa, mas só que aí eu já, eu não cheguei igual o gato de botas, assim, eu já cheguei grande, né? Já era folgado desde aquela época. É o seguinte, ó, aí eu, não, ó, o seguinte, eu vou passar, não, quase isso, aí eu cheguei, pô, mas eu cheguei grande, assim, a moça lá, secretária, tá ligado? E eu, assim, não, sou o pica, ó, não, aqui, ó, pô, tem o meu currículo, tal, aspirante da Escola Naval, tem meu amigo que vai fazer comigo também, a gente, nós somos dois nomes certos aí na lista do direito, aí, as meninas, tudo cresceram o olho ali da secretária, que porra é essa? Esse moleque, esse moleque entrando aqui, nome certo do direito, pô, direito, medicina, um troço sinistro de passar, mandando uma dessa, e, pô, não, tá, eu vou ver aqui, porque eu vou levar para a fulana, que é a diretora, não sei das quantas que avalia essa situação, eu falei, não, pode levar, mostra para ela que é do Colégio Naval, que ela vai entender o que eu estou falando, assim, nesse nível, não sei se mais ou menos, mas era nesse tom, assim, não sei se eram essas palavras exatas. Aí, beleza, ela pegou o meu histórico do Tiago, aí levou lá para cima, numa sala lá de uma diretora, não sei das quantas, aí, nisso, eu fui tirando ali de curiosidade, né, com as meninas que ficaram ali embaixo, vem cá, quanto é que está a mensalidade do curso hoje? Qual, o extensivo ou o intensivo? Eu falei, não, o intensivo, porque, pô, você já vai começar agora, ah, o intensivo está com uma promoção aqui, ele está saindo de quatro duzentos e pouco, isso eu estou falando de dois mil e cinco, por três novecentos e não sei o quê. Aí, eu falei, ah, o curso todo, ela não por mês. Eu falei, que? Quem? Eu falei, eu vou vender droga para me prostituir, fazer alguma atividade extremamente lucrativa para conseguir pagar isso aqui, que é absolutamente surreal. Aí, ela, é, mas tem que comprar o material também. Aí, era mais uns dois contos de apostila. Eu falei, que isso? Eu falei, pô, mas eu falei assim, moça, mas quem tem dinheiro para pagar isso, não precisa fazer, não precisa fazer faculdade, já está com a vida ganha. Ela até riu, assim. Perdeira. É. Aí, beleza, eu falei, puta merda, cara, é, tem que ser cem por cento mesmo, porque aqui não dou conta de pagar dez por cento do valor da matrícula. Aí, beleza. Aí, passou um tempinho lá, esperei um pouco, tal, aí chegou, aí voltou a moça, falei, pô, fudéu, ela vai falar que foi cinquenta, por cento e sessenta. Ela chegou, a diretora perguntou se você já quer entrar na sala, está tendo aula de química, não sei o que, alguma coisa assim, com o professor fulano. Eu falei, não, não, hoje eu estou só organizando as coisas, mas amanhã eu estou aqui, né? É, aí eu falei, aí eu, pô, tem como dar as apostilas para a gente também? Aí, pediu também? Hã? Pediu também? Não, pediu, pô, está louco? Pô, cara, dois pau, dois compros naquela época. Cara, era assim, ó, está aqui a chave do carro, né, da família e toma, né? É, aí falou, não, não, está tudo incluído para vocês, pode ficar tranquilo, qualquer coisa que vocês precisarem, passa aqui, vocês são agora bolsistas do PH, para lá, isso, aquilo, outro, aí, porra, vibrei, aí cheguei, acho que eu cheguei a mandar uma mensagem de SMS, na época, para o Tiago, assim, comemorando, sabe, que tinha, que tinha, que tinha dado certo, e aí a gente começou a fazer a, a jornada de voltar a encarar os livros, mas agora, para botar a vida de volta em alguma coisa, porque a gente tinha alguma coisa, saiu para nada, e precisava ajustar os eixos, né? se re景a, e aí, e aí, mas agora,